O algodão é uma cultura estratégica para a humanidade, pois produz ao mesmo tempo alimento e fibra. A fibra é utilizada para vestir metade da população do planeta, a torta tem uso na alimentação de ruminantes e o óleo na alimentação humana. Estas características fazem do algodão importante fonte de emprego e renda para o país, em especial para a agricultura familiar das regiões do semiárido e do centro-oeste. No início dos anos 80, a cultura do algodão entrou em decadência. Houve uma redução drástica das áreas de plantio e o Brasil passou da condição de exportador para importador. O resultado foi a extinção de milhares de postos de trabalho, em especial no campo, onde o algodão sempre foi a principal fonte de renda. A Embrapa Algodão procurou desenvolver cultivares mais produtivas e tecnologias de manejo cultural que permitissem a retomada do cultivo do algodão em bases sustentáveis. O resultado foi o lançamento das cultivares CNPA 8H para o Nordeste e BRS Arueira para a agricultura familiar do Centro-Oeste. Além das cultivares, a Embrapa Algodão e parceiros desenvolveram uma mini usina de descaroçamento de algodão de 50 serras e prensa em fardadeira, que permite aos agricultores produzir e beneficiar o algodão de forma associada. Com isso, o produtor obtém a fibra, que vende diretamente para a indústria veste, e a semente, que pode ser comercializada para o plantio do ano seguinte. A máquina é de concepção simples, eficiente e de baixo custo. É adequada para beneficiar a produção de até 350 hectares. A máquina descaroçadeira é composta por um depósito na parte superior, um dispositivo de limpeza, uma estrutura com chapa de ferro, cilindro com escovas, um condensador e motor trifásico de 7 cavalos e meio. Já a prensa hidráulica forma uma estrutura metálica compacta, composta de uma caixa para armazenagem da pluma e sistema hidráulico de prensagem, cilindro de 6 polegadas, um êmbolo e motor trifásico de 15 cavalos. Tem capacidade para descaroçar até 360 kg de algodão por hora, ou 2.880 kg por dia, o que equivale a 1.065 kg de pluma e 1.785 kg de caroço por dia. O sistema tradicional usado pela agricultura familiar resulta em 253 reais de lucro para cada hectare plantado com algodão. Com o uso da mini usina, o produtor poderá ter lucro de 457 reais, caso venda a pluma para a indústria e o caroço para a alimentação dos animais. E até 1.205 reais, caso venda a pluma para a indústria e o caroço para ser comercializado como semente. Com a mini usina, o lucro do produtor é de 37% a 123%. No estado de Goiás, a partir da safra 2001-2002, a Embrapa e empresas do estado iniciaram o projeto algodão na agricultura familiar. A mini usina de descaroçamento de 20 serras foi introduzida na safra 2005-2006. O equipamento funciona de forma itinerante. Ele é instalado sobre uma pequena carreta de um eixo, sob rodas, sendo facilmente rebocado por automóvel de pequeno porte. A máquina pode atender no local aos diferentes núcleos de produção de algodão associativo. Com isso, permite de forma rápida o uso da pluma na confecção de peças e do caroço na alimentação da pecuária de leite, reduzindo os custos da ração para os animais no período mais seco do ano e também garantindo semente de boa qualidade para os próximos plantios. A mini usina de 50 e 20 serras, modelo Embrapa, máquinas Ariôs, são dois equipamentos indicados para a produção onde existe uma organização desses agricultores. Ou seja, o algodão é produzido de forma organizada. Eles estão em associações ou cooperativas. E a proposta básica desse equipamento é permitir a esse grupo de agricultores agregar valor ao produto. Ou seja, os agricultores, quando processam o algodão, descaroça o algodão nesses equipamentos, eles podem vender a pluma diretamente para a indústria de fiação ou até mesmo processá-la nos núcleos de fiandeiras locais. E a semente, ela pode ser utilizada na alimentação do rebanho para complemento da ração, principalmente de bovino de leite. E outra parte pode ser colocada também como banco de cimento para as plantações futuras. E também nessa nova conjuntura, destinar esse cimento para esmagamento e destinar o óleo para a produção de biodiesel, que aí é uma onda nova e com certeza é mais um mercado que se abre para o agricultor familiar ganhar dinheiro e agregar valor ao produto. Legenda Adriana Zanotto